São João 2024, aqui na Passaria da Cultura, abrindo aqui os festejos com Fabiano Araújo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Guto. Satisfação imensa estar aqui mais um ano, graças a Deus, fazer a abertura do São João de Porto Seguro. Fabiano, mais uma vez, a Passaria da Cultura. Qual a emoção, São João, forró, família? Boa noite, Impressa na NET, a toda essa turma aí que acompanha. Eu quero agradecer a Deus, né? É uma emoção muito grande de estar aqui mais um ano, representando a nossa musicalidade do Sul da Bahia, né? Que, apesar do pessoal pensar da gente tocar sertanejo, mas no São João a gente fez esse repertório bem eclético, bem tradicional, né? Que o pessoal estava com saudade de ouvir essas músicas antigas. E a emoção bate lá no coração, né? 100%. Fabiano, o Porto Seguro hoje tem uma TV, que é a TV Porto. Como você vê a chegada de uma TV na Terra Mãe do Brasil, TV local, uma TV aberta? Isso é muito importante, né? Enriquece aí as nossas culturas, o nosso turismo, porque representa e mostra o que muitas outras imprensas não mostram, né? Então, de ter essa TV aqui hoje em Porto Seguro, que mostra aí a cultura de Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, de toda a nossa área aqui, litorânea, né? Isso é muito importante pra gente e pros artistas também. Obrigado pela moral aí, toda a imprensa. E é bom demais, meu amigo, bom demais.